Evangelho segundo São Lucas capítulo vigésimo primeiro Oferta da viúva Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo Viu também uma viúva pobrezinha deitar duas pequeninas moedas e disse Em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros Pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhe sobra Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o sustento A ruína de Jerusalém e o fim dos tempos Como lhe chamassem a atenção para a construção do templo Feito de belas pedras e recamado de ricos donativos Jesus disse Dias virão em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra Tudo será destruído Então o interrogaram Mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá de saber-se que isso se vai cumprir? Jesus respondeu Vede que não sejas enganados Muitos virão em meu nome dizendo sou eu E ainda o tempo está próximo Não sigais após eles Quando ouvides falar de guerras e de tumultos Não vos assusteis Porque é necessário que isso aconteça primeiro Mas não virá logo o fim Disse-lhes também Levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino Haverá grandes terremotos por várias partes Fomes e pestes E aparecerão fenômenos espantosos no céu Mas antes de tudo isso Vos lançarão as mãos e vos perseguirão Entregando-vos às sinagogas e aos cárceres Levando-vos à presença dos reis e dos governadores por causa de mim Isto vos acontecerá para que vos sirva de testemunho Gravai bem no vosso espírito de não preparar vossa defesa Porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria A qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários Sereis entregues até por vossos pais Vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos E matarão muitos de vós Sereis odiados por todos por causa do meu nome Entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça E pela vossa constância Que alcançareis a vossa salvação Quando vides de Jerusalém Foi sitiada por exércitos Então sabereis que está próxima a sua ruína Os que então se acharem na Judéia Fujam para os montes Os que estiverem dentro da cidade Retirem-se Os que estiverem nos campos Não entrem na cidade Porque estes serão dias de castigo Para que se cumpram Tudo o que está escrito Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas Ou amamentando Pois haverá grande angústia na terra E grande ira contra o povo Cairão ao fio da espada E serão levados cativos para todas as nações E Jerusalém será pisada pelos pagãos Até se completarem os tempos das nações pagãs Volta do Filho do Homem Haverá sinais no sol Na lua e nas estrelas Na terra a aflição e a angústia Apoderar-se-ão das nações Pelo bramido do mar e das ondas Os homens definharão de medo Na expectativa dos males Que devem sobreviver a toda a terra As próprias forças do céu serão abaladas Então verão o Filho do Homem Vir sobre uma nuvem Com grande glória e majestade Quando começarem a acontecer estas coisas Reanimar-vos Reanimai-vos Levantai as vossas cabeças Porque se aproxima a vossa libertação Acrescentou ainda esta comparação Olhai para a figueira e para as demais árvores Quando elas lançam os brotos Vós julgais que está perto o verão Assim também Quando vides que vão sucedendo estas coisas Sabereis que está perto o reino de Deus Em verdade vos declaro Não passará esta geração Sem que tudo isto se cumpra Passarão o céu e a terra Mas as minhas palavras não passarão Velai sobre vós mesmos Para que os vossos corações Não se tornem pesados Com o excesso do comer Com a embriaguez Com as preocupações da vida Para que aquele dia Não vos apanhe de improviso Como um laço cairá sobre aqueles Que habitam a face de toda a terra Vigiai, pois, em todo o tempo e orai Afim de que vos torneis dignos de escapar A todos estes males que hão de acontecer E de vos apresentar de pé Diante do Filho do Homem Durante o dia Jesus ensinava no templo E à tarde Saia para passar a noite no monte Chamando Chamado das Oliveiras E todo o povo Ia de manhã cedo Ter com ele no templo Para ouvi-lo E até a noite no templo 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 Obrigado.